E a gente tá entediado, então nós vamos lá, tipo um sorvete. Flávia foi trabalhar, eu já estudei de manhã, Flávia já estudou, o Vinícius vai começar as aulas dele, então ele só faz as aulas que eu passar, que a professora mandar, não a aula que eu faço, sabe? E eu faço ele, é muito difícil ele fazer os exercícios, então quando voltar às aulas ele já faz. Vamos lá te pôr um sorvete, precisamos ir no mercado de novo também, né, Viní? Sim, máscara, estamos levando máscara já, e vamos lá te pôr um sorvete. E a gente vai para o Samuel, porque ele tá estudando a hora dele, não dá, a hora dele começa a duas horas. A verdade é que é uma saia, uma saia de boneca, aí eu coloquei no meu braço. Verdade. O carro não é meu, gente, eu tô sem carro ainda. Não é meu. Não é meu. O que? Ah, é, a gente passou lá. Eu não vou fazer. Espero que o telefone... Deixa eu pegar o meu melhor ângulo. Mãe, a mala fritura não tem uma casqueira, vem cá. Nossa. Eu já sei. Você passa? Aham. Você é isso? Uhum. Sério, feliz. Sério. Papai, isso vai lá. Sério, sim. Senão eu vim, tá bom? Preparada. Pega um cada um, vai. Tem uma mão. Vai, Rih. Vai, Rih. A mão, pegar a gente daqui. Não, o carro é lindo. Beleza. Deixa eu ajudar em mão. Eu gosto de mão. Bom, Rih. Aqui. Olha o dedo, Tumada. Cuidado com a mão. Aqui. Eu não sei. Isso aqui, ó. Olha esse passo aqui, amor. Deixa eu ver oやって. Ó, ele não está caindo. Certo. Tá caindo. Tá caindo. Isso aí, qual mais? Tem esse aqui mais? Pode ser. Pode ser. Tem esse aqui? Outro? Quanto? pega mais é assim pega mais um vinho e pega mais um aqui filho o início bem tá funcionando mais forte aqui ó, pronto fazer propaganda, deu certo o cartão, pra nós tirar uma foto, e quanto real tem o cartão? Vim testar se minha conta tá funcionando, aí veio o cartão e eu vim testar aqui na loja, pra comprar sorvete na loja, a gente comprou já um monte de sorvete, e bolachinha, não quer dizer que funciona, funciona, deve ficar funcionando, não deve, e aí Vi, sorvete é bom? É bom, né? Ah, é ótimo porque também tem zéu lá de pós, gente, a gente geralmente já pira nas lojas, mas até mercados, criança, terrível, a gente tem que levar tudo até o que não come, gente, terrível, mas, eu prefiro coisa saudável, mas a gente veio buscar o sorvete, aí, o que acontece? Não, a gente veio a pior, a gente pira mais ainda, gente, e aí a Flávia e o Vinícius? Meu Deus, né? Queria pegar uma cesta, não queria ver, uma cestinha, vai encher, fala aí, né? Então, funcionou, funcionou, do sorvete, vou buscar sorvete pra ver se funciona, gente, me ajuda no meu canal, gente, inscreve no meu canal, dá um joinha, tá bom? Eu agradeço, gente, o coração que fica, a gente agradece, né?